Oi pessoas do vídeo de hoje, e bom, nos últimos vídeos que eu fiz muita gente estava pedindo para eu fazer um vídeo de como colocar, né, mandar o seu canal meio que assim para a monetização do YouTube. Então agora eu vou mostrar para vocês. Bom, primeiro é necessário que você tenha pelo menos mil inscritos no seu canal, né, pelo menos 1k, para você estar podendo estar mandando. E também você tem que ter 4 mil horas de exibição. Então vamos lá. Bom, mas aqui antes de tudo eu quero agradecer a vocês pelos 23K 532 que a gente chegou hoje de manhã ou foi ontem, não sei. Então é isso, muito obrigado pelos esses 523K e 532. Tá, primeiro, né, você vai ter que abrir o Google do seu celular, o seu navegador que você tiver aí no YouTube, tá bom? E vai colocar a conta do seu canal. No caso eu já estou aqui em uma conta secundária que eu vou mostrar para vocês como vocês podem estar monetizando, estar mandando para análise, na verdade, depois que você já conseguir as 4 mil horas e os mil inscritos. Bom, você já conseguiu, tá bom. Aí você vai colocar aqui, olha, versão para desktop. Ah, primeiro, né, para você, aí como vocês me perguntam, gente, desculpa, eu estou tentando falar rápido, por isso que eu estou gaguejando. Aí vocês me perguntam como que eu vou saber quantas mil horas eu já tenho. Fazendo passo a passo vai dar para você ver. Bom, você vai entrar com a conta do seu canal e vai no seu navegador e vai colocar aqui, olha, versão para computador ou modo desktop, alguma coisa assim. Aí feito isso vai ficar assim, olha, sem querer eu abrir o vídeo. Vai ficar mais ou menos assim, tem que ficar desse jeito aqui. Você vai dar o zoom e vai clicar na foto do seu canal, vai clicar em YouTube Studio. Quando chegar nessa página você vai dar um zoom aqui no canto e vai estar aqui, olha, esse sinalzinho aqui, tá vendo, de esse cifrão cinza. Você vai dar um clique nele, monetização, tá vendo. Vou esperar ele carregar aqui. Pronto, vai vir para essa tela. Aí aqui você vai ver quantas horas você tem. No caso, esse canal já atingiu os mil inscritos, né, tá com 1260 e tem 262 mil horas de exibição. E como eu falei, é necessário 4 mil. Aí aqui meio que mostra, né, onde você tá, assim, é nesses 4 mil. Aí uma dica, é muito importante que me deram essa dica, só que eu não usei. Mas é uma dica que eu dou para vocês, para vocês conseguirem essas 4 mil horas mais rápido. Eu vi, gente, eu não sei se funciona, é uma dica. Não sei se pode dar certo, mas eu acho que funciona sim. É você fazendo live, gente. Live dá muitas horas, muitas horas, então, horas de exibição. Então, a minha dica é essa, vocês fazerem live aí, para você estar conseguindo essas 4 mil horas mais rápido. Mas também não é só fazer no live, né, você grava seus vídeos aí normal. E tenta segurar os seus inscritos ao máximo, o máximo de tempo possível no seu vídeo. Para você também estar conseguindo mais rápido essas 4 mil horas, para você mandar o seu canal para monetização. Tá, e depois que você já conseguiu essas 4 mil horas e esses mil inscritos, o que você faz? Eu não sei se é automático ou você que tem que pedir, mas aí eu acho que você tem que pedir, não tenho certeza. Então, vocês ficam olhando para ver se vocês já chegaram nas 4 mil. Aí vocês podem solicitar o YouTube meio que para ele analisar o seu canal. Aí ele meio que tem que aprovar ou não o seu canal para entrar na parceria, né, parceria com o YouTube. Aí, a partir do momento que o seu canal for aprovado aí, você já vai estar gerando receita com o seu canal e ele já vai estar monetizado. E, gente, caso o seu canal não seja aprovado, eu acho que isso é um pouco coisa rara de acontecer, né, depende também qual é o conteúdo que você faz. Igual, exemplo, quem faz vídeo de hacker e de Free Fire, eu acho, gente, não sei. Enfim, quem faz vídeo de hacker e essas coisas assim, eu acho que não aprova. Então, porque o YouTube analisa o seu canal, entende, gente? Então, eu acho que é isso mesmo, qualquer dúvida, e desculpa mesmo se eu fiquei gaguejando em uma parte do vídeo. Mas é isso, qualquer dúvida que você tiver em relação à monetização, só coloca aí nos comentários que eu vou estar monetizando, que eu vou estar respondendo vocês. Então, é isso, beijão para vocês e até o próximo vídeo. E também, se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita para se inscrever. E também deixar o like de vocês aí embaixo para estar ajudando na divulgação desse vídeo. Então, foi isso, beijão e até o próximo vídeo.